Livro da Vida, autor de Ducriti Namurti. Reflexão do dia 25 de junho. Tomem consciência de que são violentos. O animal é violento. Os seres humanos, que são o resultado do animal, são também violentos. Faz parte do seu ser serem violentos, irados, ciumentos, invejosos, sedentos de poder, de posição, de prestígio e tudo mais. Serem dominadores, agressivos. O homem é violento. Isto é desconfirmado por milhares e milhares de guerras. E ele desenvolveu uma ideologia, a que chama a não violência. E quando se dá um caso de violência real, como por exemplo, uma guerra entre este e aquele país, toda a gente se encontra envolvida nele. Adoram-no. Agora, quando vocês são de fato violentos e têm um ideal de não violência, vocês estão em conflito. Estão sempre a tentar tornar-se não violentos, o que faz parte do conflito. Disciplinam-se a vocês mesmos no sentido de não serem violentos, o que, uma vez mais, é um conflito, uma fricção. Portanto, quando vocês são violentos e têm o ideal de não violência, são essencialmente violentos. A primeira coisa a fazer é tomarem consciência de que são violentos, não o tentarem tornar-se não violentos. Ver a violência tal como ela é, sem tentarem traduzi-la, discipliná-la, ultrapassá-la, suprimí-la, mas vê-la como se a vissem pela primeira vez. Ou seja, olhar para ela sem qualquer pensamento. Já expliquei o que entendemos por olhar para uma árvore com inocência. O que significa olhar para ela sem a imagem? Do mesmo modo, vocês têm de olhar para a violência sem a imagem que a própria palavra violência implica. Olhar para ela sem qualquer movimento do pensamento é olhar para ela como se estivessem a olhar para ela pela primeira vez e, portanto, com inocência. Deixo pela 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 Obrigado.